Quando os parlamentares perguntam por que não tem uma regra de transição, que não é justo, publicou que num dia, um professor, por exemplo, que aposentadoria com 25 anos, no outro dia ele já tem que ter 40 anos, ou então, como ele disse, pode aposentar, mas desde que aposente com 50% do que iria aposentar por causa de um dia. Então não tem essa regra de transição, ele não consegue explicar isso. Quando ele fala que acaba com os privilégios, só mantém privilégio, ataca aqueles que não podem contribuir. Essa área rural, os pequenos trabalhadores, quer dizer, ele agride diminuindo em 50% a aposentadoria para o conge e são as pessoas que também ajudam a dinamizar a economia e você cumpre uma função social. Então são coisas que ele não consegue explicar. Por mais que nós estamos pedindo aqui, essa regra de transição mesmo, por exemplo, tem que ter. Não é possível porque as pessoas têm que ter direito adquirido e não é possível você não respeitar isso. E esse discurso de falar, se não houver a reforma da Previdência, o Brasil vai acabar, ninguém mais investe aqui. Eu me lembro da reforma trabalhista. Tem que passar a reforma trabalhista, porque senão não vem investidores estrangeiros. Se passar a reforma trabalhista, nós vamos acabar com o desemprego, os empresários vão ter uma mobilidade maior para contratar e virão empresários de fora. Era uma promessa de um outro Brasil. Passou a reforma trabalhista, acabou com os direitos dos trabalhadores, acabaram com os sindicatos. O Brasil não contratou ninguém, aumentou os índices de desemprego, o Brasil não cresceu nada com isso, diminuiu o seu PIB. É a história de sempre. Sempre para enganar principalmente a classe trabalhadora.